Oi! Tudo bem, gente? Mais um dia de aula aí com o Pró Maria e Anderson. Anderson tá elogiando bastante a gente, viu? Dizendo que somos uma dupla maravilhosa. Então, por favor, ninguém tira Anderson de mim, tá? E nem me tira de Anderson. Vamos lá? Aula, né? De número 53. Vamos aqui botar o slide, Anderson, pra gente ver o que temos pra hoje. Cadê o danado do slide? Aqui. Eita, que a Pró mexeu. A Pró tá cheia de falha nossa ultimamente, Anderson. Vamos lá aqui apresentar para vocês. Cultura afro-brasileira. O nosso tema aí da semana, não é isso? Aula de número 53. Hoje o quê? Dia 19 do mês 5. Qual a nossa área de conhecimento interdisciplinar? Linguagens. Mais uma área de linguagens aí pra vocês. Vamos lá, terceiro ano? Todo mundo animado, organizado, sentadinho aí pra mais uma aula. E o que será que vamos falar hoje, né? A Pró geralmente dá uma pista aí na imagem inicial. E aí a gente tem um garotinho, né? Super simpático, com um livro. Será que ele tá lendo? O que será que ele tá fazendo? Vamos descobrir. Bom, você sabe o que é um texto informativo? Olha o nome, informativo. Será que ele informa? Será que... Que tipo de texto é? Já falamos aqui sobre o quê? Narrativa, sobre contos, chás, sobre várias coisas. Mas, e um texto informativo? O que será que é? Bom, o que um texto informativo precisa ter? Bom, o texto informativo, gente, é aquele que traz informações. Informações sobre alguma coisa. E o que ele precisa ter? Obviamente, a informação. Será que ela precisa ser detalhada? Será que ela pode ser só superficial? Será que precisa ser de data? Será que precisa ser de autor? O que será que ele precisa ter? Bom, você costuma saber das novidades por onde? Por onde, Anderson? Pela TV, pela internet, rádio. Mas, Anderson, você sabia que nem toda informação é verdadeira? E que existe aí, né? Muita fake news, ultimamente. E o que é perigoso. Porque, às vezes, a gente conta uma história sem saber se ela é verdade ou se ela é mentira. A gente precisa ter cuidado com isso. Quais tipos de textos informativos você conhece? Eu conheço vários. E você, Anderson? Pronto. Nossa, como ele está chico, usando diversos. Bom, e aí, no decorrer dessa aula, a gente vai conversar sobre esses textos informativos. Certo? Vamos lá? Vamos aqui. Bom, primeiro, o que é um texto informativo? Tá? Ele passa o que? Informações. Bom, o texto informativo é um tipo textual que tem o objetivo de informar e esclarecer a um leitor. Um ouvinte. Quem é o leitor? Aquele que está lendo. O ouvinte é aquele que escuta. Ou ainda, um conjunto de pessoas, né? Que podem ser o quê? Leitores e ouvintes, né? Sobre um determinado assunto ou o quê? Ou tema, né? Os textos informativos são lidos quando desejamos buscar alguma informação. Então, o texto informativo, ele é lido justamente para o quê? Buscar uma informação. Se eu não quero uma informação, eu não vou ler. E aí, na imagem, a gente traz o quê? Essas duas cabeças aí, trocando o quê? Informação. E é exatamente o que a prova faz aqui com vocês, não é isso? A gente está o quê? Trocando informação. O tempo inteiro. Bom, quais as características, né? De um texto informativo? O texto informativo, ele vai apresentar uma linguagem clara, né? Direta e objetiva. Porque ele precisa te informar. Ele não vai ficar fazendo arrudeios. Ele precisa de uma linguagem clara. Ou seja, ó. É isso aqui, pronto e acabou. Direta e objetiva. Isso porque a finalidade de textos informativos é justamente o quê? Informar e esclarecer. E se o texto, ele não fica, não deixa muito claro para você do que ele se trata? Então, não vai te informar. Ele vai o quê? Te confundir. Ele vai ter o quê? O sentido contrário, tá? Bom, a maioria dos leitores, né? Quando tem em mãos um texto informativo, tem o quê? A expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Então, se eu pego um jornal, se eu pego uma revista, tá? Se eu estou ouvindo um rádio, né? E ali está no jornal. Se eu estou assistindo um jornal na TV, o que é que eu quero? Eu quero aprender alguma coisa, né? Se criar a expectativa. Oh, eu vou aprender algo. Quando vocês sentam aqui para assistir aula com a Pro, a expectativa é de que no dia de hoje vocês aprendam uma coisa nova. Não é isso? Bom, incluímos nesse tipo de texto todos os compreendidos no jornalismo. Porque o jornalismo tem como... Aí é a principal função o quê? Informar. Quais são eles? Jornais, revistas, folhetos, com suas diferentes variedades, né? Isso que pode ser as notícias, as reportagens, artigos, anúncios, vários tipos. Tá? Então, o anúncio também, tá? Ele é um texto informativo, porque ele está te informando sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se a Pro resolve vender, né? Essa garrafinha de álcool aqui. Ela vai botar um anúncio. Vende-se, né? Garrafa de o quê? 500 ml de álcool 70%. Ainda posso colocar embaixo. Ideal para prevenção contra o coronavírus. É um anúncio. Eu estou vendendo. Eu estou passando informações. Qual a informação? Que eu estou vendendo alguma coisa. Que coisa é essa? O álcool. E ainda dou informações sobre esse álcool. Certo? Bom, incluímos também a correspondência. Por quê? Porque a correspondência... Sabe o que é correspondência? Sabem, porque a Pro e Anderson já falamos aqui sobre isso. Nós já falamos. Bom, correspondência são as cartas. É quando você escreve, né? E manda para alguém. Ou a gente pode mandar um WhatsApp. A gente pode mandar um e-mail. Mas as correspondências ainda existem. Ainda chegam aí nas cartas de vocês. Boleto, informe sobre alguma coisa. Bom, embora possa haver cartas, né? Que se encaixariam melhor em um outro modelo literário. Por quê? As cartas românticas, com poemas, são cartas que não são informativas. Mas são poucas. A maioria tem a característica de informar sobre alguma coisa. Bom, no entanto, a maior parte de correspondências que recebemos e enviamos tem como finalidade informar algo concreto. Ou para aquela conta que vem de energia, é te informar o valor que você vai pagar. A fatura do cartão de crédito do seu responsável é para informar que tem conta para pagar. Opa, mas veio só um aviso aqui do condomínio que eu moro. É um aviso, é uma correspondência. Veio, pronto, um bilhete. É sim, é para informar sobre alguma coisa. Tá? Bom, quais são os modelos que a gente tem, né? Para colocar aqui mais detalhado para vocês. Jornais e revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, artigos e reportagens, anúncios e propagandas, avisos, anúncios públicos, né? Correspondência pessoal ou comercial, convites, entrevistas. Então, tudo isso aí pode ser considerado como o quê? Como, tá? Texto informativo. Por quê? Lembrando, texto informativo é aquilo que traz o quê? Informação. Informação sobre alguma coisa. Bom, e aí a Pró trouxe, né? Uma reportagem escrita. Quem não conhece esse site? Você conhece esse site, Anderson? Pois é, Acorda Cidade, né? Dio do Coutinho aí. Pronto. O site do Acorda Cidade, que é um site muito visitado aqui na nossa cidade e região, ele traz informações sobre a nossa cidade. Então, ah, eu quero saber se o comércio vai abrir tal dia. Eu posso pesquisar no Acorda Cidade. Ah, eu quero saber do início das aulas, como é que vão ficar as aulas, né? Na rede municipal. Eu posso olhar no Acorda Cidade, porque eles têm várias informações. Inclusive, esse site aí, né? Do Acorda Cidade tem assim. É um link que eles têm, né? Sobre educação. Você pode clicar lá. E aí traz todas as matérias que são voltadas para a educação. E aí ele tem. Podcast, criado pelo Unicef, Ensina Cultura Afro-Brasileira para a Comunidade Educacional. Bom, e o que a gente pode reparar aí? Tem um título da matéria, não é isso? Que a gente já sabe. O que é um podcast? A gente vai falar daqui a pouco sobre o podcast. Bom, quem é? Está falando sobre quem? É a Unicef. Aí vocês podem perguntar. Quem é a Unicef, gente? Ah, está falando sobre cultura afro-brasileira? Pronto. Esse é o título da matéria. Mas o assunto principal é o que? É educação. Já está lá lá em cima aí. É educação. Abaixo tem o que? Publicado em 24 de 11 de 2020. E tem um horário. Então, esse texto informativo, a característica é que ele tem o que? A data. Para eu saber quando aquela matéria saiu. Porque veja bem. Se eu tenho aqui uma matéria falando sobre o comércio de feira. Sobre a abertura do comércio em um determinado feriado. Como foi o comércio agora no Dia das Mães. Já tem um tempinho aí para vocês. Mas, se não tem a data, eu posso ler essa matéria no ano que vem e achar que está o quê? Se referindo ao presente. Então, por isso, precisa da data. Que é para a gente contextualizar. Para a gente saber a qual período ele estava se referindo e quando foi que aconteceu. Tá? Vamos continuar aqui. E aí traz a matéria, né? Pronto. Pronto. É um site. E aí tem o título que a Pró já leu e tem o subtítulo, né? Episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube, Spotify e no site da organização. E aí a gente já sabe sobre o que vai falar. Que são episódios. A gente já sabe. Não precisa nem fazer a leitura agora. Mas a gente já sabe o que? Das informações. Por onde? Pelo título e pelo subtítulo. Não é isso? E aí tem uma imagem, né? Tem essa foto de divulgação. Por quê? Porque foi o Unicef que cedeu. Essa foto aí para que essa informação fosse o quê? Divulgada. E aí ela traz as informações. A matéria, né? Vai trazer as informações. E no final da matéria a gente vai saber quem foi que escreveu. Tá? Então, agora, na verdade, né? A gente vai ver um outro tipo de reportagem. O que a Pró mostrou para vocês foi o que é uma reportagem escrita. E agora a gente vai assistir a uma reportagem, né? Porque a gente tem os textos informativos escritos e os orais. Vamos ver aqui agora. A história de uma herança cultural muito antiga. Vem da época dos escravos fugitivos. Assim é o samba de roda. A manifestação popular que é o destaque de hoje da nossa série sobre o folclore. O Bahia Meio Dia foi até o distrito da Matinha, em Feira de Santana, mostrar um grupo que preserva esse estilo de dança e música de raiz. Das vozes desta gente sai o canto que ecoa nos quatro cantos da Matinha. O ritmo veio para o Brasil com os negros africanos. O samba de roda virou tradição no estado. E aqui no distrito ganhou força com o grupo que chapeira na Matinha. A trajetória do grupo começou nos anos 80, com Marcos Gonçalves Souza, o coleirinho da Bahia. O coleirinho nasceu e se criou na zona rural de Feira de Santana. Aqui formou família e um dos mais tradicionais grupos de raiz do estado. O samba doce foi há oito anos, mas deixou com os filhos e a viúva, dona Chica, um legado que identifica bem a expressão cultural deste lugar. Um lugar conhecido como Matinha dos Pretos, nome que está ligado às raízes históricas do distrito. Dizem que é porque aqui, no tempo da escravidão, quando os negros surgiam das fazendas, vinham para aqui, se escondiam. As origens do passado ainda são marcantes no cotidiano da Matinha. Tão bem visíveis na resistência, nas festividades e na religiosidade do sertanejo. E tão bem captadas pelo canto da queixabeira da Matinha. Todo mundo da família, a gente unido, fazendo o samba de roda, para manter a cultura, para não deixar a cultura morrer. Dos terreiros de chão batido para outros cantos do país. Graças a Deus, vários estados aí do nosso país, a gente já somos conhecidos. E estamos levando esse samba adiante aí, para que a gente seja reconhecido, não só nacionalmente, mas mundialmente. Uma cultura que se depender dos novos membros da família do mestre Coleirinho, não vai morrer tão cedo. Isso já vem de sangue, já vem do meu pai, Coleirinho. Minha mãe chica, e aí Guda Moreno está dando continuidade a isso, e se depender de mim, não vai morrer. Voltar aqui. E aí, o que vocês acharam dessa reportagem, que é um outro estilo que a Pró trouxe para vocês? A gente vai fazer uma sequência aqui para vocês, de vários tipos de reportagem, né? Então, essa texta foi passada no Bahia meio dia, fala sobre a questão do samba de roda, né? E a importância dele, né? Para a região de Feira de Santana. E aí, na verdade, é um texto informativo, porque conta também um pouco sobre a história do grupo Quixabeira da Matinha. Então, traz o quê? Informações para vocês, tá? Então, vamos seguindo aqui. Bom, anúncio. E aí, a Pró trouxe um anúncio aí, né? Que todos vocês viram, sobre a aula inaugural, que foi a retomada pedagógica, né? Que foi o nosso início aí, que a Secretaria da Educação de Feira de Santana publicou aí em vários sites, circulou aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e que tinha a seguinte informação. A aula inaugural seria o quê? A retomada pedagógica. E que ela iria acontecer que dia? No dia 29 do mês 3. Que dia da semana? Segunda-feira, às 8 horas. Onde? Plataforma web. Que plataforma web? O quê? O YouTube. Onde, necessariamente? Estaria solto? Não. No canal da Seduc, Feira de Santana. Quem fez isso? Aí tem ali embaixo. Prefeitura de Feira de Santana, Secretaria de Educação. Então aí, nesse anúncio, né? Um texto informativo, porque traz várias informações pra vocês. Então, o texto informativo, não necessariamente precisa ser grande, né? Como aquele do Acordo da Cidade que a gente viu. Existem vários tipos de texto informativo, e um foi esse aí, o anúncio, que a Pró trouxe pra vocês. Tá? Podcast. O que é um podcast? Você sabe, Anderson? Pronto. Vai aprender agora. É o que você precisa ouvir. Você tem uma imagem de fundo, mas que, na verdade, é o que? Pra você escutar. Vamos lá? Então, esse podcast aí, na verdade, é aquele, Anderson, da reportagem do Acordo da Cidade. A Pró trouxe, na verdade, só o trecho, que eles anunciam o projeto que é... Vem aí o Deixa Que Eu Conto, que é uma série de contos, né? Quem quiser pesquisar depois, que são as séries de contos africanos, né? E outros tipos também, que vocês podem ir lá para ouvir depois. Inclusive, teve uma aula aqui, se eu não me engano, foi a aula do Planeta Terra, que a Pró trouxe um podcast que contava toda a história do surgimento da Terra. Olá, esse é o programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Todos os dias estaremos com vocês contando histórias, brincando, cantando e muito mais. E é para toda a família, então chama todo mundo por aí, tá? Os programas estarão disponíveis no site e nos canais oficiais do Unicef, no Spotify e no YouTube. Deixa Que Eu Conto, é só chegar! O podcast, na verdade, você tem a imagem ali na tela, mas o que prevalece é aquilo que você escuta, o que você está escutando. É uma espécie de rádio, só que mais tecnológico, certo? Às vezes, no podcast, aparece a imagem de algumas pessoas num programa de rádio mesmo, quando se fosse só gravando ali e as pessoas estão só conversando. Não aparece imagem, não aparece interferência externa, tá? Então, isso é um podcast. Mas vocês podem tirar as dúvidas com relação a essa temática aí com os professores de vocês, tá? Entrevista! Entrevista! Entrevista é quando você está conversando com uma outra pessoa, tá? E ela está te passando o quê? Informações que você precisa saber. Vamos lá? Vamos ouvir essa entrevista aqui. Muito bacana! Bom, Gustavo, eu queria saber agora de você qual que é a sua opinião, né? Sobre os contos africanos. Se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje. Eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom. Gosto bastante da história africana. Gosto de ouvir história africana, gosto de contar. Às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar a história, de fazer a história da África, nesse estilo. Porque eu acho que mesmo que não aparece a moral que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. E você acha importante, né? Esses contos que trazem todos esses ensinamentos pra combater também o preconceito? Que normalmente quando a gente ouve história de reis, rainhas, princesas, são poucos personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora com esses contos a gente tem a história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, as crianças brancas, elas aprendem a respeitar pessoas de todas as raças, todas as cores? Eu acho que eu aprendi a respeitar, aprendi que também, que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, pra gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, pra poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar pra ela como que é você ser negro, o ponto de vista, mudar o ponto de vista da pessoa, pra como você se ver, entendeu? Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar, pra não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa pra poder deixar ela no chão, você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? Isso que vai mostrar pra pessoa que mesmo, ah, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois braços, duas pernas, dois sims, um pâncreas, um fígado, tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele e a personalidade, porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Ai, que lindo! Fantástico os pensamentos, né, dessa criança aí, e que, na verdade, ele traz essas informações com relação ao preconceito, com relação à cor da pele, ele deixa bem claro, o que importa é o seu caráter e o respeito. O restante, na verdade, todo mundo é igual e que, ah, a própria tá falando isso aqui com você já tem um tempo, respeitar o outro, entender que a outra cultura, que a outra crença existe, não quer dizer que eu tenho que concordar, mas que eu preciso respeitar as diferenças. E ele é muito feliz nas coisas que ele fala, sabe? A questão do debate, de você poder conversar respeitando, que pra você conversar você não precisa humilhar a outra pessoa que você precisa respeitar, tá? E aí ele fala sobre os contos que a gente já leu aqui, né? Na outra aula de linguagens, a Pró falou sobre os contos com vocês. Certo? Vamos lá, então? Mais uma aula. Mais uma vez, Gustavo, aqui. Bom, agora é a sua vez. A Pró vai sugerir aqui uma coisa pra vocês, lembrando que não é uma atividade, é uma sugestão, né? E a Pró quer ver o resultado. Você quer ver o resultado disso, Anderson? Tá vendo? Anderson também quer. Bom, que tal ser um repórter? Bom, e um escritor de um site? Talvez, já sei, um radialista. O que que você pode ser agora? Qual desses três? Repórter, escritor, um radialista? Bom, seja quem você quiser. Você pode ser agora quem você quiser. e faça um texto informativo. Construa um texto informativo. Usem, né? A criatividade. Usem o aplicativo pessoal aí que goste de TikTok, Rios, no Instagram, como vocês quiserem. Desenhe, escrevam, né? A estrela agora é você. Façam o... O musiquitinho aqui na minha testa. Façam o texto, né? Informativo. Construa e compartilhe. Gente, não deixem de compartilhar, porque a gente fica morrendo de curiosidade pra saber as produções de vocês. E aí vocês não compartilham, fazem. A gente fica sabendo assim, sabe? Solta e a gente quer que vocês compartilhem. Se for fazer uma foto, marca a Seduc lá, ó. Tem lá, marcar a pessoa no Instagram. Marca a Seduc, que é pra gente visualizar vocês. A gente fica assim, morrendo de curiosidade. E hoje, Anderson, temos beijinhos, né? Os nossos recadinhos aí, do lave a mão, né? Mas a gente vai mandar os beijos primeiro, Anderson. Primeiro, beijo pra professora Janildes, né? Da escola Maria Helena de Queiroz, né? Que tá lá na turma do terceiro ano A e C. Beijo, pró. Beijo no coração. Obrigada por sua atenção. Obrigada por estar assistindo as nossas aulas, né? A gente fica bem feliz. Pra ProAndrea, né? E pra ProAurea. ProAndrea e ProAurea. Ó, um beijo que estão lá no grupo do terceiro ano, interagindo comigo, certo? Um beijo no coração de vocês. Vocês são muito importantes pra que isso tudo funcione, né? Isso aqui não é formado só por mim, por Anderson, por ProVanha, por Adriana ou pela Seduc. Isso é formado principalmente por vocês, que estão aí na outra ponta, valorizando o que a gente tá fazendo aqui, tá? Um beijo no coração, tá? E vamos aos recadinhos. Bota o recadinho aí pra gente, Anderson. Cadê o recadinho, gente, do Slice? Lava a mão, ó. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Entre os dedos, tá? Não esqueçam. Lava direitinho, ó. Não é só aqui, botou debaixo, não. Lavou direitinho. Mostra aí, Anderson, passando o álcool. Ó, o álcool, máscara, ó. 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 Coloquem a máscara. Eu até coloquei a minha máscara, tô parecendo um personagem que tem de Mortal Kombat, tá? Cheiro, beijo no coração de vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau O que é isso?